Bom dia, bom dia, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês que assistem esse vídeo. Gente, todo mundo concorda que quase todo mundo gosta de sorvete, né? Mas o que fazer com tantos potes de sorvete que junta? Aqui a gente tem várias utilidades. A gente guarda as coisinhas na geladeira, a gente alimenta os cachorrinhos de rua, mas mesmo assim sobra. Então por que não aproveitar fazendo um artesanato bem lindo e utilitário? Além de decorar, ser útil para a sua casa, você ainda pode fazer para vender e ganhar um dinheirinho para aumentar a renda extra aí na sua casa. E é o que nós vamos fazer hoje. Hoje a gente vai fazer um porta-ovos de galinha reutilizando, reciclando os potes de sorvete. Porque tem muita gente que não gosta nem de reutilizar. Já joga já e que se dane o meio ambiente, né? Mas aqui não, a gente reutiliza tudo. Então a gente já vai aí preparando o seu like bem positivo para ajudar a gente. Compartilhe seu vídeo aí nas suas redes sociais. Pega aquele videozinho que você mais gosta e compartilha com a Comade. Não esquece também de ativar o sininho, tá? E daí ele vai fazer aquele sonzinho para avisar vocês que tem vídeo novo no canal. E se preparem, dezembro já está chegando, festas e final de ano. E a gente vai ter muita novidade aqui no canal, tá? Bora lá, vamos começar a nossa arte de hoje. Bom pessoal, para a gente fazer o nosso porta-ovos de galinha, nós vamos precisar de um molde. O meu eu peguei no Google, é só você digitar pote de sorvete, porta-galinha. Vai aparecer vários modelos e eu escolhi isso daqui. Não sei se vocês conseguem ver por causa da claridade. Eu copiei numa folha de sulfite, agora eu vou recortar para passar aqui para o EVA. E já estou aqui também com os meus potes de sorvete para montar o nosso porta-ovos, ok? Então vamos recortar e passar aqui para o EVA. Bom, depois que todas as pecinhas dos moldes estiverem cortadas, nós vamos passar então o molde para o EVA, tá? Se o seu EVA for um EVA assim fininho, como o meu, então algumas partes, como a cabeça da galinha, você corta duas vezes para a gente emendar uma na outra, para que ele fique mais durinho. Se o seu EVA for mais grosso, aí não precisa, tá? Então, para não manchar o EVA, eu tenho aqui um palito desses de unha, que a gente faz unha. Vamos colocar então aqui o molde e é só ir riscando, tá? Que ele vai ficar bem marcado, depois a gente só vem e passa a tesoura aqui. E aí Ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Mas ele fica bem marcado, tá? Então vamos recortar para depois começar a montar a nossa galinha. Bom, depois que recortamos todas as pecinhas, tô fazendo dois potes para vocês verem que bonitinho que vai ficar com cores diferentes. Nós vamos começar então aqui a parte da asa, a gente deixa para depois, tá? E agora a parte da cabeça, que a gente quer que fique mais durinho, nós vamos colar. Você tanto pode usar a cola instantânea, como a gente pode usar a cola quente. E uma outra coisa que eu fiz também, ó, foi medir aqui no meu pote e cortei a faixa que nós vamos encapar o nosso pote, tá? Depois a gente recorta aqui, ó, as sobras. Vai sobrar esse pedaço aqui e depois a gente tira a sobra daqui de trás também. Tem EVA, pessoal, que ele vem pequeno, tá? Como esse meu. Ele vai faltar um pedaço aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos emendar. Então vamos começar a montar. Nós vamos colar toda essa parte aqui e vamos deixar aqui aberto para a gente colocar um enchimento aqui na cabeça da galinha, ok? Pode ser o que vocês quiserem. Pode ser fibra siliconada, algodão, pedacinho de retalho, espuma, qualquer coisa, tá? Só para dar um enchimentozinho. Eu tenho aqui um lápis de maquiagem que eu vou esfumar todo aqui em volta da galinha. Isso é opcional, tá? Você pode fazer com blush, pode fazer com sombra, com giz próprio de artesanato, giz pastel. É só você ir contornando. E com a ajuda de um cotonete, a gente vai esfumando. Como eu disse, é opcional, mas eu acho que faz toda a diferença. Aqui eu cortei uma espuminha, tá? Eu estou reciclando esses materiais que vêm em caixa de embalagem de eletroeletrônico, mas se vocês não tiverem, pode ser qualquer coisinha, como eu já tinha mencionado. Até pedacinhos de feltro, de retalho que vai jogar fora, algodão. Vamos ver se vai entrar aqui, porque ficou meio apertado. Bom, deixa eu tirar mais um pedaço daqui com a tesoura. Para poder entrar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom pessoal, depois de tudo montadinho, sequinho, a gente vai montar a nossa galinha pra que ela fique assim. Vocês podem perceber que eu peguei a tinta de tecido e fiz esses pontinhos tracilhados aqui, tá bom? E eu tô usando também olhinho pronto, que você compra em loja de artesanato. Se você não tiver, você pode pintar o olho. Olha, eu já fiz toda a bolinha, você pode comprar o EVA já pintadinho ou você pode substituir por tecido, se você tiver aí na sua casa, tá? Então, nós vamos pegar, tá? Então, nós vamos pegar agora as pecinhas da galinha e vamos montar, tá? Então, vamos passar aqui, ó... Eu gosto de usar cola quente, porque essas colas instantâneas, elas não estão vindo muito legal, não. Então, eu já gosto de passar cola quente, que é super instantânea. Só tem que tomar cuidado pra não borrar, tá? Ó, nem precisa ficar segurando muito que já colou. Então, passa cola aqui, vocês sabem, eu prefiro cola quente do que a instantânea. Tchau, tchau. E aí, aqui eu vou estar usando o lacinho, mas vocês podem usar... Vou passar o que vocês tiverem aí na casa de vocês, pra deixar a galinha de vocês mais bonitinha, tá? Depois eu coloco uma meia pérola aqui. Aí, fiz um lacinho de sisal, mas você pode fazer de cetim também. Aí, aqui, nós vamos vir com o pezinho da galinha. É bom colar sempre o pezinho primeiro, pra gente poder posicionar a asa da galinha, tá? Então, agora, a gente vai vir aqui com a asa que não tem bolinha atrás. E a gente vai posicionar ela aqui, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.